A CIDADE NO BRASIL E é muito legal. Aprenda é um negócio que é bem diferente do que eu faço no meu dia a dia. Foi uma experiência muito da hora. Eu com certeza vou dar uma chance a mais para o Delphi e dar aquela estudada. Gostei bastante. Agora mostra o prêmio, pô. Com certeza. Esse atareio vai ser motivo de brincar. Valeu, Luca. Brigadão, irmão. Brigadão. Brigadão.